o primeiro você observa logo o seguinte seu problema não falou uma ordem esses pais eles não falaram se eles querem ter primeiro dois homens e só depois eles querem ter uma mulher ou eles não falaram também se eles querem ter primeiro um homem depois uma mulher e depois outro homem tá ou eles podem ter também dois é uma mulher primeiro depois um homem depois o outro homem então observa que o teu problema ele não especificou esse tipo aí de ordem tá e também você pode observar o seguinte quais são as possíveis possibilidades que eu posso ter aqui tá então você pode fazer esse problema de duas formas você pode fazer esse problema usando um diagrama de árvore tá bom ou você também pode fazer esse problema estudando aí as possibilidades tá do que você quer que aconteça então vamos fazer dos dois jeitos aqui vê só no caso das possibilidades que que pode acontecer o primeiro filho ser homem o segundo ser homem e o terceiro ser mulher então como é que ficaria isso aqui o primeiro ser homem qual a probabilidade um meio o segundo um meio e o terceiro ser mulher um meio então você tem um meio de ser homem homem e um meio de ser homem de novo e um meio de ser mulher por isso que a gente multiplica então a probabilidade de você ter esse caso aqui é um oitavo mas também pode acontecer o que pode acontecer isso aqui homem homem mulher mas pode acontecer por exemplo homem mulher e homem como é que ficaria a gente pode ter ele ser homem primeiro qual a probabilidade disso um meio ele ser mulher depois mas tem mulher um meio ou ele ser homem no terceiro caso um meio tá então ele pode ser homem e ser mulher no segundo e ser homem no terceiro então a gente chega também aqui em um oitavo mas pode acontecer o que também ele pode ser mulher primeiro o outro pode ser homem e o outro pode ser homem então como ficaria a probabilidade de ser mulher um meio de ser homem um meio de ser homem de novo um meio então ele poderia ser mulher e o outro poderia ser homem e o outro poderia ser homem também totalizando aqui um meio um oitavo então observa que a gente ficou com três casos aqui então ou acontece esse primeiro caso que é um oitavo ou acontece o segundo caso homem mulher homem que é um oitavo ou acontece o terceiro caso que é mulher homem homem que também é um oitavo totalizando então três oitavos qual seria o outro jeito que a gente poderia fazer eu vou colocar no diagrama de árvore todas as possibilidades tá certo então veja só primeiro caso homem ou mulher depois segundo caso né o segundo filho ele pode ser homem ou ele pode ser mulher ou ele pode ser homem ou ele pode ser mulher tô colocando todas as triplas aqui tá e o meu terceiro caso pode ser homem mulher homem mulher homem mulher ou homem mulher agora vamos observar aqueles casos que a gente tem aqui uma tripla onde a gente tem dois a gás em um em independente da ordem tá certo observa a gente tem três a gás aqui então não conto com esse caso mas se você observar a gente tem dois a gás e um em então já é um caso aí para mim observa esse outro h m h opa outro caso tá h m m não me interessa então fiquei com dois casos aqui até agora olha para esse aqui agora m h h legal outro caso m h m não me interessa m m h não me interessa duas mulheres e m m m também não me interessa porque são três mulheres ou seja a gente ficaria então né aqui ó com um h h m é um caso h m h outro caso e m h h outro caso ou seja três casos aqui de um total de oito tá então observa que as respostas são a mesma as mesmas a gente só muda a abordagem esse oito aqui é o número de triplas tá certo pessoal se você contar uma tripla duas três quatro cinco seis sete oito ok e esse três aqui é o número de triplas favoráveis que eu quero que aconteça e aí